Com a palavra, o segundo secretário, deputado Carlos Pimenta, para proceder à leitura da ata da reunião. Uma tarde, deputado. Olá, agora são duas horas e sete minutos. Eu volto a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A deputada Beatriz Serqueira abriu há pouco a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira e agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior, que está sendo feita remotamente pelo deputado Carlos Pimenta. O presidente declara aberta a reunião. Comparece aos deputados abaixo relacionados. O deputado Betão, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Busco, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante do ofício número 888-2022, e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados projetos de leis número 3.546 e 3.548 e 3.552 a 3.556 de 2022. Os requerimentos números 10.567, 10.574 e 10.575 e comunicações da Comissão de Saúde do deputado Braulio Brás. Profere discurso ao deputado Carlos Pimenta, que no decorrer do seu pronunciamento suscita questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelas vítimas da guerra na Ucrânia. Após homenagem póstuma, profere discurso à deputada Ana Paula Siqueira. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da ordem do dia, da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente da Ciência e da Comunicação, hoje apresentada pela Comissão de Saúde. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuidade dos trabalhos, encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 10 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. É a ata, senhor presidente. Obrigada, deputado. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Guilherme da Cunha. Muito boa tarde, senhora presidente. Boa tarde aos colegas que nos acompanham pela via remota. Boa tarde também à população de Minas Gerais, que está recida, deve ter visto ontem, no MG2, a demonstração de uma frase comumente associada a Samuel Johnson, de que em uma guerra a primeira vítima é a verdade. Está tendo uma guerra na Ucrânia, mas a verdade morreu aqui, no Brasil, em Minas e nessa Assembleia, no dia de ontem. Isso ficou documentado pelas câmeras de televisão, porque não apenas a verdade morreu, mas fez questão de morrer de maneira espetacular, convocando coletiva. E aqui me refiro à coletiva dada pelo nosso presidente, deputado Agostinho Patruz, que chamou a imprensa para dizer que o regime de recuperação, aliás, perdão, que o reajuste dos servidores públicos, do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, já encaminhado pelo governador Romeu Zema a essa casa, ainda sequer foi lido em plenário e iniciou sua tramitação, porque o regime de recuperação fiscal estaria travando a pauta e essa tramitação seria inútil. Essas foram as palavras do presidente. Mas não as ações da Assembleia, porque as ações da Assembleia estão documentadas, estão disponíveis a todos para fácil consulta, elas mostram uma história diferente. Elas mostram a história de que projetos estão tramitando, projetos estão sendo recebidos. E na terça-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, quatro projetos de reajustes passaram pela comissão, seguindo o seu curso de tramitação. Faltou o dos servidores do Poder Executivo. Mas para outros poderes, para amigos, talvez, as coisas funcionaram. Foi deliberado um projeto de reajuste para o Poder Judiciário. Um outro para o Ministério Público. Também passou pela comissão o projeto de reajuste para o Tribunal de Contas do Estado. E, por fim, para a Defensoria Pública de Minas Gerais. Claramente, e isso não precisa sequer consultar a Constituição, o Regimento, basta observar o que a Assembleia está fazendo, claramente, projetos podem tramitar, esteja ou não a pauta trancada. Projetos estão tramitando, estando ou não a pauta trancada. E a gente já observou também que essa pauta trancada é para inglês ver, porque quando dá vontade, baixa um rito Covid e passa bem que der na telha. até mudança de limite de parque natural. Então, eu estou nessa tribuna para reestabelecer a verdade. Para não deixar que ela morra numa guerra que eu não sei qual é, mas que faz mal ao povo de Minas. Faz mal especificamente aos servidores. Estou aqui para reestabelecer a verdade que o projeto de reajuste encaminhado pelo governador pode sim tramitar, deveria tramitar, já deveria ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça. E é desesperador ver quem faz politicagem em torno disso e prejudica todos os servidores de Minas Gerais, prejudica toda a nossa população. que os rumos desse embate não estão ao meu alcance ou ao meu controle, eu tenho total ciência. Eu sei que não tem nada que eu possa fazer para que o presidente resolva dar ao projeto do reajuste dos servidores do Executivo, aos policiais, aos professores, aos servidores da saúde, do meio ambiente, dos servidores administrativos do nosso Estado, a mesma prioridade que deu para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para o TCE, onde tem inclusive uma vaga aberta há meses, que deve ser indicada por essa Assembleia. se não está, e eu sei que não está, ao meu controle e ao meu alcance, reestabelecer esse respeito, que pelo menos eu possa reestabelecer a verdade. Que pelo menos a gente possa vir aqui e falar que a fase da mentira passou, que a fase de assistir calado passou, e que a gente vai usar a voz para mostrar ao povo de Minas os absurdos que estão sendo feitos. Esse foi mais um deles. Senhora Presidente, não vou gastar meus 15 minutos. Vou terminar pedindo ao presidente que tenha a decência desse retratado que falou, da mentira dita na cela de televisão, que tenha também a generosidade ou o espírito público de fazer esse projeto tramitar como todos os demais. Termino minha fala dirigida à Vossa Excelência, deputado Agostinho Patrus, que nem sei estar assistindo, mas que certamente pode recuperar o áudio e o vídeo na sequência. Chega, chega de fazer joguinho com a população de Minas Gerais. Coloca para tramitar esse projeto como estão tramitando os projetos dos demais poderes. É o que cada um de nós, como deputado, precisa fazer precisa trabalhar e está, na verdade, com uma frustração enorme de se ver de mãos atadas enquanto esse controle tirânico da pauta continua acontecendo na Assembleia. Presidente, muito obrigado. Obrigado a todos os colegas que acompanharam de forma remota e à população de Minas Gerais. Não se deixem enganar e está na hora de dar nome aos dois. Obrigada, deputado. Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente. Beatriz Serqueira. Boa tarde aos demais as demais deputadas e deputados presentes remotamente aí na Assembleia. Nós estamos aqui em Montes Claros e eu gostaria de abordar rapidamente dois assuntos. O primeiro assunto é que nós estamos muito, mas muito feliz com a ação do senador Alexandre Silveira em Minas Gerais de uma maneira muito especial aqui no norte de Minas. Alexandre Silveira, ele era suplente do senador, então senadora Anastasia, que foi indicado e já tomou posse no Tribunal de Contas da União, uma das pessoas mais ilustres que eu conheci na minha vida, preparada, certamente ele vai dar muito, vai agregar muito valor ao Tribunal de Contas da União, com a sua experiência, com a sua calma, com a sua paciência, com o seu jeito de entender a política, mas também a área administrativa, pois foi governador por dois mandatos e o nosso então senador, ex-governador, eterno governador de Minas Gerais, professor Anastasia, hoje ele ocupa esse cargo honrando Minas Gerais no Tribunal de Contas da União. Ao sair o nosso senador Antônio Anastasia, cedeu a vaga ao senador, hoje senador, Alexandre Silveira. Alexandre Silveira foi deputado federal por vários mandatos, eu tive o prazer de trabalhar com Alexandre, de percorrer muitas cidades do norte de Minas, fazendo a nossa campanha eleitoral, um homem correto, um homem justo, um homem que chegou e já mostrou porque veio, atendendo aí toda a nossa região, atendendo prefeituras, atendendo associações, atendendo esse grande norte de Minas, também parte da região do Jequitinhon e Mucuri, porque ele sabe, ele está no sangue dele, está na alma dele defender esta região e ele sabe perfeitamente quais são as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, o que precisamos e ele vai ser um senador muito importante para Minas Gerais e para o norte de Minas. Alexandre Silveira, ele sabe também que a Codevas, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que tem aqui em Montes Claros a sua superintendência, que tem a frente comandando técnicos altamente capacitados, pessoas também que conhecem a realidade desse grande vale do São Francisco, que tem à frente o meu amigo, um amigo do norte de Minas, o companheiro Marcão, que já foi da Funasa, que já ocupou cargos importantes e hoje ele está à frente da Codevas. E essa parceria entre Alexandre Silveira e Codevas é uma parceria que certamente vai trazer muitos benefícios para a nossa região, principalmente para o problema que nós estamos enfrentando grandemente, fortemente, aqui, que é a falta de água para as pessoas beberem. Alguém poderia perguntar assim, mas deputado, acabou de chover muito no norte de Minas, as chuvas trouxeram transtornos para cidades como Porteirinha, como Salinas, como Rio Pardo, e eu ontem abordei esse assunto, é verdade, a chuva trouxe muito transtorno, mas as águas que caem de uma maneira muito forte, muito rápida, em pouco espaço de tempo, elas correm, elas vão, elas correm para o São Francisco, correm para o Rio Jequitonha, e agora a gente está vendo aí os nossos córregos já começando a baixar as suas águas e que incertamente vão trazer transtornos no abastecimento. E Alexandre Silveira, ele contemplou a Côte de Vastos juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um grande homem público, com outro senador, Carlos Viana, que também para nós foi uma surpresa, eu acho que Minas Gerais não poderia ter escolhido melhor os seus três senadores, Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira e Carlos Viana, porque são pessoas diferentes, são senadores diferentes, são senadores que conhecem a gente, que vêm aqui, que quando tem um problema, por exemplo, lá da barragem do Jequitai, eles estão presentes, defendem os recursos para a região, então são três excelentes pessoas, excelentes senadores e nós estamos muito satisfeitos com a atuação do Rodrigo Pacheco, Carlos Viana e Alexandre Silveira. Mas hoje eu quero dedicar esse espaço a Alexandre Silveira, eu já elogiei e não canso de elogiar o Carlos Viana e o Rodrigo Pacheco, mas hoje eu quero dizer diretamente ao senador Alexandre Silveira, o senhor que é um delegado de carreira, um homem correto, um homem justo, sério, honesto, trabalhador, o senhor não sabe a importância do seu cargo para a nossa região, o senhor não tem nem noção do que ao assumir no lugar do professor Anastasia, o senhor não tem nem noção, eu sei que tem, mas o senhor sabe perfeitamente que a nossa região precisa muito do senhor e o senhor está mostrando, com as emendas, com os recursos da Codevasco, trazendo abastecimento de água, trazendo patrulhas mecanizadas para associações, que dia que uma associação com uma associação lá do do Mandacaru em São João do Paraíso, lá da da Argola de São João do Paraíso, de Itacarambi, de várias outras, o senhor não sabe o quanto esse tratorzinho, essa carreta, esses implementos agrícolas serão importantes, principalmente agora que nós precisamos plantar, que o Norte de Minas precisa plantar. O senhor não sabe o quanto bem faz ao trazer os kits de corte e costura, 12 máquinas, como aconteceu lá em Gerodola Bela, bacana demais, juntamente com outros deputados federais, isso foi muito importante, os equipamentos de apicultura, então é isso que a gente precisa, pessoas que enxergam a gente, que sabem que a nossa realidade é diferente do fundo de Minas, é diferente do triângulo e que nós precisamos de uma política voltada para a região do Norte de Minas. Eu peço muito a Deus que ilumine os eleitores norte-mineiros para que escolham os seus candidatos a deputados federais, a senadores e a deputados estaduais aqui da região. Eu peço demais porque a gente sabe, a gente sofre aqui na pele o que esse pessoal está sofrendo e a gente está vendo aí muitas vezes uma invasão de outros deputados que podem ser muito bons, podem ser muito, sabe, importantes, mas para regiões dele e agora a gente está vendo aí que essas pessoas estão chegando aqui e às vezes vai na prefeitura, dá uma coisinha aqui, outra coisinha ali e depois das eleições desaparece. Alexandre Silveira não, Alexandre Silveira é correto, é sério. E por isso, Alexandre, os meus parabéns e espero que o senhor possa ser e vai ser esse grande senador que nós precisamos aqui na nossa região. Por último, minha cara Beatriz, eu quero abordar um assunto que eu não acreditei quando eu vi a imprensa, a grande imprensa nacional falar que a Anvisa teria recomendado o RECAL, teria recomendado retirar das prateleiras, das drogarias e farmácias dois medicamentos que são fundamentais, são importantes para o tratamento da hipertensão arterial. Eu estou falando da hidroclorotiazida e estou falando da losartana, dois medicamentos consagrados, dois medicamentos que são fornecidos pelo SUS, dois medicamentos que, com certeza, mais de 50% das pessoas pobres que sofrem de pressão arterial fazem uso desses dois medicamentos. E disseram aí agora, de uma hora para outra, eu sou médico há 43 anos, eu devo ter receitado muita hidroclorotiazida, muita losartana para o tratamento da hipertensão, porque são medicamentos eficazes e são medicamentos baratos. Esses dois medicamentos, 30 comprimidos, que muitas vezes dá para um mês de tratamento, custam menos de 10 reais cada caixinha, mas agora não podem mais. A hidroclorotiazida, a Anvisa atestou de que ela pode vir a dar o câncer de pele não melanoma. é um câncer maligno também, o melanoma é um dos mais malignos que o ser humano pode ter, mas o outro câncer de pele, o espino celular, ele pode ser provocado pela hidroclorotiazida. Veja bem, e a losartana, com outros medicamentos, bloqueadores de angiotensina, esse medicamento, ele tem substâncias na sua fórmula que pode proporcionar o aparecimento de câncer. Meu Deus, eu não sei até onde acreditar, porque se é remédio barato, fornecido pelo SUS, que as pessoas buscam nas farmácias, que as pessoas muitas vezes cumpram medicamentos que são muito baratos, agora são medicamentos que causam câncer. eu tenho certeza absoluta de que se fossem medicamentos caros, medicamentos, sabe, que custassem muito mais do que os 10 reais, as empresas, essas multinacionais, esses laboratórios multinacionais, eles não estariam tirando esses medicamentos caros, eles iriam mudar a fórmula direitinho. Debaixo desse angu tem osso. Eu vou repetir, debaixo desse angu tem osso. E não é possível, como representante da Comissão de Saúde, nós vamos querer passar isso ali, porque nós não estamos falando de uma nem dez pessoas, não, são milhões de pessoas em Minas Gerais e no Brasil que fazem uso desses medicamentos, que precisam desses medicamentos. E nós vamos fazer com que essas empresas, esses grandes laboratórios internacionais, venham a se explicar porque se isso acontecer, eu tenho certeza absoluta de que a justiça vai ter muito trabalho, porque muita gente que teve o câncer de pele, muita gente que teve outros tipos de cânceres, eles poderão recorrer à justiça contra esses laboratórios. No mínimo, é uma falta de respeito com o povo brasileiro, no mínimo, é uma falta de respeito com as pessoas pobres. Eu acho que nós estamos vivendo esse momento em que os laboratórios multinacionais, eles estão mandando neste país, mandando no mundo. Vieram aí as vacinas, trilhões, trilhões de reais, de dólares foram usados. De repente, inventam um medicamento que é eficaz contra a Covid nos casos graves, diminui em 3% os casos de internação, mas esse medicamento custa 14 mil reais e aí ninguém fala nada. Agora, por ser um medicamento consagrado, popular, que as pessoas usam, que as pessoas precisam, e vem agora a dona Anvisa, a toda poderosa Anvisa, dizer que esses medicamentos são medicamentos perigosos e que causam câncer. Eu andava por Montes Claros ontem e hoje, na parte da manhã, várias pessoas me perguntaram, doutor Carlos, você está sabendo que o hidroclorotiazida, que a Lusartana está dando câncer? Eu fiquei assim, estupefado, boca aberta. Depois eu fui pesquisar e está aqui, na internet. Pega aí o telefone e olha aí, a própria Anvisa admite isso. Estão fazendo um recall, tirando as prateleiras. Mas veja quantas pessoas já tomaram esses medicamentos e quantas dessas pessoas espero em Deus que elas não tenham o câncer causado pela irresponsabilidade desses laboratórios multistracionais e pelos órgãos controladores que no menos ficaram caladinhos por décadas e agora vim falar em recal e retirar os medicamentos das prateleiras. Que o nosso bom Deus tenha dó do povo brasileiro, principalmente desse povo pobre que precisa do SUS e que precisa da verdade para que possam salvar as suas vidas. Obrigado. Obrigada, deputado. Não havendo outros oradores ou oradoras inscritos ou inscritas, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Pode ser após a correspondência, deputado? Obrigada. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos de número 10.580, 10.583 a 10.587, 10.589, 10.590, 10.592, 10.594, 10.595 de 2022 da Comissão de Direitos Humanos, requerimentos 10.599, 10.603, 10.604 e 10.616 de 2022 da Comissão de Administração Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. A Comissão de Cultura comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 9 de março de 2022. Ciente e publique-se. Antes do encerramento, questão de ordem, deputado Guilherme da Cunha. Senhora Presidente, muito obrigado por me conceder a palavra. Eu queria apenas registrar aqui minha solidariedade a todos os jornalistas de Minas Gerais, mas não apenas a eles, a toda a população, porque o trabalho que o jornalista faz não é do interesse apenas do próprio de buscar a informação. O trabalho que ele faz é, acima de tudo, de utilidade pública. O trabalho que ele faz é voltado para a gente, que precisa das notícias, que precisa de um olhar próximo dos fatos, que precisa de alguém que nos diga o que está acontecendo em lugares que a gente não pode estar. Então, ontem, a agressão sofrida pela equipe da Band e o ferimento sofrido por uma de suas jornalistas é algo que me toca profundamente e que eu acho necessário que receba o repúdio dessa Assembleia, o repúdio de cada pessoa que preza pela democracia em Minas Gerais e no Brasil. Aos jornalistas, em especial aos que foram diretamente agredidos, toda a minha solidariedade e a toda a população que precisa desse trabalho para exercer uma questão básica das sociedades livres, que é o direito à expressão e à informação, toda a minha luta. Eu sei, presidente, que Vossa Excelência também compartilha desse pensamento e penso que seria salutar que essa Assembleia discutisse e tomasse medidas em relação ao que ocorreu. Foi grave, foi inadmissível e, infelizmente, no Brasil, a gente tem observado que tem se tornado também comum. Muito obrigado. Obrigada, deputado. De fato, a defesa do trabalho das jornalistas e dos jornalistas é intrínseco à democracia. Lamentavelmente, com o atual presidente da República, a agressão aos jornalistas no exercício da sua função tem sido frequente. O sindicato dos jornalistas, inclusive, tem feito constantemente essa denúncia de como aumentaram as agressões aos jornalistas durante o atual governo na presidência da República. Mas me permita também um segundo comentário. Ao presidir as atividades hoje, eu não posso pedir um pela ordem, eu não poderia pedir um pela ordem a mim mesma, mas eu quero aproveitar a oportunidade e compartilhar, num breve comentário, uma importante nota de esclarecimento da minha categoria ao qual eu faço parte. E é uma informação muito imediata, porque são de fatos que acabaram de acontecer. O governo Zema, sem estabelecer nenhum processo de negociação com a categoria da educação, judicializou a greve iniciada no dia 9 de março. Nesta quinta-feira, dia 10 de março, o desembargador do Tribunal de Justiça concedeu uma decisão liminar, determinando a suspensão da greve. No entanto, o desembargador, ao proferir sua decisão, não designou uma audiência de mediação conforme determina o regimento interno do Tribunal de Justiça. Diante dessa irregularidade, o Sindicato de Minas Gerais informa a categoria que recorrerá dessa decisão solicitando, entre outras questões, que a legislação seja cumprida, o que inclui a determinação da audiência entre o governo do Estado e o sindicato. Reiteramos a necessidade do fortalecimento do nosso movimento conforme decisão da Assembleia Estadual realizada pela categoria. Lamentamos, mais uma vez, a postura do governo Zema com a categoria, por não estabelecer diálogo nem cumprir a legislação do piso. A greve só foi deflagrada em função da omissão do governador no cumprimento da lei ou de qualquer apresentação de propostas da categoria. A iniciativa do governo revela ainda que o movimento está forte com adesão em todo o Estado. Eu compartilho uma nota que foi publicada recentemente pelo Sindiute, ao qual apoio o movimento, com inclusive apoio já votado na Comissão de Educação. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 15, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião a reunião.